E vai começar, né, essa terça-feira, agora, dia 28, a partir das 19h, no YouTube do Plural, você vai poder acompanhar as entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. A gente vai estar entrevistando 11 deles, já estão confirmados. O primeiro, nessa terça-feira, é o deputado estadual Goura, pré-candidato pelo PDT, que já foi segundo lugar na eleição passada para prefeito e agora vai concorrer de novo, pelo menos é o que ele pretende, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Então, a partir das 19h, você pode ver ao vivo, pode fazer perguntas, mandar as perguntas que você quer sugerir. A gente vai ter perguntas também do Senji, que está apoiando a gente nessas entrevistas. E depois isso vai ficar também registrado lá, pra você quiser acompanhar depois, ou ver no site. A gente vai fazer matéria, tudo que tem direito pra você acompanhar e saber, afinal de contas, em quem é que você quer votar lá em outubro, quando chegar a hora. Plural, melhor jornal de Curitiba, adeia e assine. Tchau! Quero! Obrigado.